Na sequência, eu vou reinicializar aqui o modo clássico, só para ficar mais fácil a minha área de trabalho. Nós vamos criar um novo arquivo aqui, dentro da pasta principal, junto com os outros, botão direito, novo arquivo. O nome dele vai ser login.php, login.php, beleza. Vou estar trabalhando então em cima desse arquivo login. Duplo clique em cima dele, modo aqui design, vou inserir um formulário, novo formulário, vamos lá. E aqui eu vou inserir um campo de texto, esse campo de texto aqui, eu vou dar um nome para ele de user, vai ser o meu usuário. Um rótulo aqui, já posso colocar que vai ser um nome que vai ficar ali, usuário, beleza, ok. Vou inserir um novo campo de texto aqui, chamado password, então pese aqui para a senha e aqui password, password, beleza, ok também. E aqui eu posso inserir um botãozinho para envio, né, cadê um botão, 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 um botão para enviar. Botão. Não precisa nem de dar nome para ele aqui não, só dá ok, aqui eu troco o nome aqui ó, para entrar, por exemplo. Vai ser um botão, em vez de enviar nada, ele vai entrar. E aqui eu posso dar uma separaçãozinha assim ó, ok. Aqui. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Não, pode ficar. Vamos deixar isso em mesma linha mesmo. Fica mudando demais não. Vamos voltar para a mesma linha. Ok. Beleza. Dá um Ctrl S para salvar ele. Depois a gente mexe também no layout. Vamos fazer funcionar primeiro aqui. Se eu der um F12, ele já vai ter publicado para mim, na minha página aí, o meu formuláriozinho, por enquanto, de login. Deixa eu visualizar ele. Pronto. Usuário, password e entrada. Voltando aqui para o Dreamweave, vamos organizar melhor isso. Porque senão vai ficar muito arquivo aqui ó, nessa área inicial da nossa página. Isso vai ficar horrível aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou até fechar ele aqui ó. Vou fazer uma modificação nele. Vou lá na minha pasta, no meu servidor loja. Ok. Vou criar uma nova pasta. Tudo que for referente a esse funcionamento de usuários, eu vou colocar aqui dentro dessa pasta chamada usuário. Esse arquivo login, eu vou arrastar para cá. E eu pretendo não fazer tudo em um só. Então, a programação dele mesmo, porque é o seguinte. Aqui eu tenho essa parte visual dele ó. Eu poderia pegar depois isso aqui e incrementar acrescentando aqui no meu índex, aqui em cima ó. Então, ficaria melhor. Já colocaria isso ali através de um include. Poderíamos fazer isso depois. Então, eu vou criar separadamente. Essa parte aqui ó. Ela vai ser simplesmente, né? Somente esses três dados. A programação eu vou fazer em outro arquivo. Para isso então, eu vou até mudar o nome aqui. Eu vou colocar dados login. Esse é o nome daquele arquivo que nós fizemos anteriormente ali, que é o login. Ok. Dados login. Vou vir aqui, vou atualizar esse negócio. E vou ter a minha pasta usuários. Dentro da minha pasta usuários, botão direito, novo arquivo. Agora sim, eu vou fazer um arquivo só chamado login. Que é que vai conter o código da programação. Primeira coisa que eu quero fazer. Deixa eu dar um CTRL A e deletar isso aqui ó. Para limpar o código. Beleza. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é buscar a minha conexão. Tem que fazer a conexão com o banco de dados. Poxa, eu já tenho um arquivo fora dessa pasta. Que está antes dela aqui ó. Chamado conecta. Então, eu vou ter que voltar uma pasta. E aí, quando eu voltar, eu encontro esse arquivo conecta. Ótimo. Então, vamos fazer aqui o include. PHP. Opa. Que isso? PHP. Isso. Include. E aqui eu coloco o nome do arquivo. Conecta.php. Vai funcionar? Não. Por que que não vai funcionar por enquanto? Nós vamos corrigir, claro ali. Ele não funcionaria até então, porque esse arquivo conecta.php, eu só poderia colocar ele dessa forma, que se ele tivesse em mesma pasta. Ele não está. Então, eu tenho que falar que tem que voltar uma pasta para encontrar ele. Voltar é dois pontos. Isso é um padrão do Windows. Dois pontos. Coloco a barra ali e coloco o nome do arquivo que está totalmente errado. Aqui ó. Conecta. Ok. Então, aqui ele já existe uma conexão com o banco de dados. Naquele arquivo meu conecta, ele tem todas as informações referentes aí, né? Que eu necessito para conectar com o banco de dados. Então, eu vou dar um CTRL S aqui para salvar. Após conectar, a gente vai começar a criar, né? As variáveis para buscar os dados aqui da minha caixa e enviar lá para o banco de dados para visualizar se realmente existe aquele usuário e aquela senha cadastrada dentro dele. Então, a partir da próxima aula, começaremos com isso aí. Hora da manhã. Hora da manhã.